Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Evasão escolar, como é que está a evasão escolar no município? Nós temos um problema muito grande de evasão escolar, e não é o nosso, é uma questão que é a questão do EJA. O EJA é cultural, essa questão de que os alunos evadem. Então, não é no município de Itapes, é a nível estadual, a nível nacional. É um problema que a gente tem, que ainda não se conseguiu chegar lá a atingir. Por que os alunos evadem? De repente, essa é a nossa educação tradicional, que a gente tem que, para alguns, não estar atingindo, e continua no EJA também, essa metodologia. Qual é a avaliação que você faz? Essa metodologia desse novo tipo de escola facilitaria, ajudaria a superar esses obstáculos aí, que a educação tradicional hoje está enfrentando? Acredito que sim, se tu pegar os países desenvolvidos, a Finlândia, por exemplo, é um exemplo disso. As escolas não trabalham o aluno como um ser individual, mas um todo, o que é o que a gente busca hoje. E eles não são avaliados pelo IDEB, mas tem o PISA, que avalia a educação. Então, tem um índice bem alto. Então, acredito que isso vai melhorar, e muito, a educação em si, o cidadão, o conhecimento. E respeitando dentro de cada um de nós tem uma habilidade para uma área específica. Isso é ou as humanas ou as exatas, mas nós temos uma habilidade. Então, se a gente respeitar isso, acredito, e trabalhar para que este indivíduo, ele cada vez mais desenvolva esses seus potenciais, a tendência é aumentar. Mas são os principais obstáculos hoje da educação aqui em Itapes, que vocês têm enfrentado enquanto gestores da área de educação? A gente tem, tu sabe, o município investe bastante em educação, mas ainda a gente tem alguns problemas, digamos assim, de estrutura familiar, algumas questões ainda de vulnerabilidade social. Esses são os maiores entraves que a gente se depara. A tua experiência, pela experiência da secretaria como um todo, que os pais têm participado mais do processo de educação, dos filhos, se superou aquela visão de que a escola educa e eu deixo meus filhos na escola e pronto, resolvido o problema. Tem superado, tem se buscado superar isso em ações? Como é que está essa situação? Sim, isso é imprescindível, a escola tem que caminhar com a família, mas a gente tem conseguido, passos lentos, um retorno tem sido lento também, mas aumentou bastante a participação dos pais na escola. E eu creio que a gente tem que entender, a comunidade tem que entender que a escola não é da secretaria de educação, a escola não é da diretora, a escola é da comunidade. E essa comunidade tem que estar dentro, tem que estar inserida, tem que estar ali dentro da escola. Então, quando a gente trabalhava no Arroio Teixeira, eu sempre dizia uma coisa, se quebrarem um vidro da escola não é da minha casa, é de vocês, porque é um patrimônio desta comunidade. Então, quando se depreda uma escola, está depredando uma escola de toda a comunidade. Então, eu acredito nisso. Então, eu acredito nisso.